11 horas e 23 minutos, nós vamos falar agora de uma tecnologia muito importante para o chamado conceito de Smart Cities, um conceito que São Paulo persegue para inclusive melhorar a segurança na cidade. A gente está em contato com o senhor Cengillage, que é de uma empresa que está desenvolvendo câmaras que podem detectar comportamento das pessoas. O que isso significa? Se eu entendi bem e o senhor Cengillage vai me corrigir se eu estiver errado. Que elas podem até ser de alguma forma preditivas, ou seja, elas podem antecipar algum fato, algum acontecimento que gere um crime. Senhor Cengillage, muito bom dia, obrigado pela sua participação. É isso mesmo? São câmaras que podem ser preditivas? É quase ficção científica? Bom dia, obrigado pelo convite. falando em ficção científica, é exatamente o que não podemos vender, algo que realmente não existe. E falando em predição e entendendo muito o que existe hoje de inteligência artificial, é interessante saber para onde estamos indo. Com certeza a tecnologia, ela vai nos levar por um caminho muito interessante em relação à criminalidade. Não é possível predizer ou saber se uma pessoa vai cometer um crime, sem dúvida nenhuma. Mas a inteligência artificial, ela tem capacidade de dizer algumas coisas. Como, por exemplo, um aglomeramento de pessoas que pode chamar a atenção para algum operador, claro, a olhar o que está acontecendo nesse momento. Se alguém está correndo, por exemplo, se alguém caiu. Então, é algo que ainda pode chamar a atenção dentro de milhares de imagens para que você possa ver. Mas, sem dúvida nenhuma, que a tecnologia está avançando no ritmo alucinante. Sem dúvida nenhuma, nos próximos anos, vamos ter novidade sobre isso. O ponto importante do projeto é que estamos construindo uma infraestrutura baseada em tecnologia em nuvem, capaz de, à medida que a tecnologia avance, você avança também no que você já tem na estrutura instalada. Como que vai funcionar esse sistema exatamente? Vai ser uma inteligência artificial que vai conseguir automaticamente já analisar e alertar sobre o comportamento de quem está sendo observado pela câmera? Bom, primeiro que a gente tem projetos que estão aliados com projetos públicos, como o Smart Sampa e Muralha Paulista, onde essas imagens são compartilhadas com eles e onde é utilizado também tecnologias próprias deles para fazer outro tipo de faceamento. Nesse caso específico, a gente tem algumas coisas que podem chamar a atenção. A gente sabe que hoje a criminalidade, principalmente quando a gente fala de segurança urbana e do que está acontecendo na cidade, algumas quadrilhas que passam com as suas bicicletas e fazendo curto. Então, a gente pode pedir para que seja chamada a atenção do operador, por exemplo, se há uma bicicleta rodando em uma área fora do seu padrão. Então, se a gente está falando de uma via que tem uma ciclovia e a gente tem alguém de bicicleta rodando fora dessa área, uma calçada, por exemplo, pode ser algo suspeito para que alguém possa monitorar. E a gente vem acompanhando bem de perto todo o debate sobre a regulamentação de inteligência artificial e de novas tecnologias como um todo, que sempre chegam para revolucionar, para melhorar de certa forma a vida, mas, ao mesmo tempo, se mal colocadas, podem trazer prejuízos. Existe esse cuidado? A informação vai ser compartilhada e analisada? Perfeito. Aliás, justamente essa é uma das principais preocupações. Por isso que essas imagens não devem ser compartilhadas com usuários como um todo. Então, o contratante, normalmente um condomínio, seja residencial ou comercial, quando pede acesso às imagens, isso é algo que tem que ser tratado com muito cuidado, porque as imagens, se falam em segurança, elas podem ser colhidas, mas o que nós vamos fazer com essas imagens é que temos que tomar 100% de cuidado, inclusive quando as imagens flagram uma ação real. o que fazer com essas imagens e como promovê-las, inclusive tampando rostos, inclusive não só das vítimas, mas inclusive dos agressores. Então, são cuidados que são tomados de acordo com a LGTB, inclusive. E por isso mesmo que não dá para predizer o crime, mas tem pontos que podem se chamar a atenção para que alguém entre muitas imagens possa prestar atenção em alguma imagem específica. Eu ainda não compreendi bem, quais tipos de comportamentos essa câmera pode identificar? Bom, primeiro a gente tem que entender o projeto como um todo, e não se ater a um dos pontos em específico. Então, o projeto, ele se trata de uma rede de câmera, muito bem exposto, com uma comunicação fixa e padronizada, de forma que preventivamente já mostra que ali tem um sistema profissional, o que faz naturalmente os bandidos escolherem ir para outros lugares. Por si só, isso acaba com a criminalidade? Não, mas já reduz. Segundo, quando você tem um crime que já ocorreu, você agora tem uma filmagem muito mais adequada e específica, não só da ação naquele momento, mas eventualmente 200 metros antes e 200 metros depois, onde eventualmente uma imagem possa não pegar o ângulo da ação, não é o dos melhores, mas 200 metros antes a gente conseguiu identificar muito bem de quem cometeu aquele ato e compartilhar com os órgãos competentes essas imagens. O que faz com que a investigação policial seja levada para um outro patamar e uma das principais frustrações da polícia, que é aquela coisa de prender e soltar no dia seguinte, também começar a mudar o jogo. Porque agora você tem uma pessoa que cometeu vários crimes, inclusive em conjunto com outras, o que configura, por exemplo, uma formação de quadrilha e não um ato simples. Falando na inteligência artificial, ela tem muito para avançar ainda, sem dúvida nenhuma, mas ela consegue chamar a atenção do operador para alguns detalhes, como um aglomeramento, por exemplo, ou se alguém está ocorrendo, ou um carro numa contramão, por exemplo. Então são esses recursos que uma inteligência artificial hoje consegue chamar o operador. Onde elas já estão instaladas, essas câmeras? Atualmente, em São Paulo, a gente está falando de 5 mil câmeras e a gente tem fora isso em outros estados que estão começando, como o estado do Paraná, por exemplo. Essas 5 mil... Na cidade de São Paulo, a gente tem uma concentração não só na região central, por exemplo, como também em outros bairros. E um projeto recente é um projeto específico da Faria Lima, que é um projeto que vem chamando a atenção também. Ah, é um projeto novo da Faria Lima? O da Faria Lima é um projeto inaugurado há 45 dias. É um projeto específico para aquela região. E todas essas 5 mil câmeras que já estão instaladas têm capacidade para analisar e reportar isso que o senhor acabou de explicar? Todas elas têm capacidade. Na verdade, toda a tecnologia é baseada em nuvem, não na câmera em si. Então tudo que a gente está falando é sempre no software. Claro que a gente tem que analisar o tipo de cor que a gente está falando, o tipo de projeto que a gente está falando, se é aplicável ou não. Cada caso, sem dúvida, é um caso. ...muito tempo. Alguém que propositadamente deixou uma porta aberta ou não, por exemplo. Então é nesse sentido que a inteligência está avançando. Mas ela pode ser usada também dentro, por exemplo, eu fico pensando, uma aplicação dentro de um estabelecimento comercial, uma loja, um magazine, em que o cliente entre, mexa ali nas roupas masculinas, e aí aquele cliente já é identificado para uma próxima oportunidade, saber que ele tem interesse naquele tipo de roupa, e o vendedor pode se aproximar. Isso existe já ou não? Perfeito. Isso é possivelmente aplicado. Aliás, a gente tem as lojas da Amazon, que o cliente compra tudo e sai pela loja com as próprias câmeras, já identificando tudo que ele comprou e para ele ser cobrado pelo aplicativo. Então, o bacana de tudo isso é que as câmeras hoje de segurança também podem ser utilizadas para fim de marketing em área privada, obviamente. E nesse sentido, sim, elas poderiam analisar todas essas questões. O comportamento do usuário, por qual corredor ele andou, onde ele olhou mais, tudo isso é aplicável com a inteligência artificial. E essas 5 mil câmeras já instaladas estão na mão de órgãos de segurança ou de iniciativa privada? Ou dos dois? Ou dos dois. As câmeras, elas são contratadas pela iniciativa privada, elas são instaladas em áreas privadas, inclusive, mas, claro, assim como outras câmeras que qualquer condomínio instala, elas estão ali olhando a rua, a área próxima ali daquele estabelecimento, que, em conjunto, estabelecimento e estabelecimento, elas formam uma rede de câmeras. E essas imagens são compartilhadas com projetos de iniciativa pública, como o Smart Sampa e como o Muralha Paulista. Então, é uma parceria, basicamente, né? De alguns estabelecimentos. Perfeito. E é uma parceria que o Estado e a Prefeitura, eles têm interesse de ampliar isso para o maior número possível de iniciativas, claro que mantendo uma qualidade adequada, porque não adianta plugar qualquer tipo de câmera que não traz resolução e algumas outras características que precisam, né? Tem alguns desafios técnicos para isso, mas aqueles que vão conseguir, claro, a cidade não passa o par desses projetos, mas eu conheço sobre esse aspecto e eles têm interesse total de ampliar isso com essas características. Então, no nosso caso, a gente já conseguiu fazer essa integração, nós somos a primeira empresa que fez essa integração e a ideia é aumentar o número de câmeras e essa colaboração contínua. E qual a próxima grande novidade tecnológica que pode chegar, deve chegar ao mercado para esse tipo de monitoramento, da segurança usando as câmeras? Tem alguma coisa aí que está para acontecer e que deve contribuir bastante? Bom, esse projeto em si, ele existe basicamente há dois anos, né? Nós criamos esse conceito de segurança colaborativa, que basicamente não existia. É um projeto que está ganhando tração, já são 5 mil câmeras, a ideia é ter um número muito maior. A gente já está vendo os efeitos positivos que isso traz para a investigação policial, para a prevenção de crime no sentido da ostensibilidade, de mostrar que tem ali uma solução e a migração mesmo da criminalidade para áreas menos seguras. E a ideia é principalmente rampar, ou seja, crescer de uma forma exponencial essa imagem de câmeras e essa rede. Eu queria agradecer aqui a participação de Sem Gilad, que é cofundador de uma empresa que participa da instalação dessas câmeras inteligentes aqui em São Paulo e em outros estados também. É a grande novidade do momento para monitoramento da segurança pública em regiões principalmente onde a situação é pior. Aqui em São Paulo, como ele comentou conosco, o Centro e também a Faria Lima são os dois lugares mais monitorados por essas câmeras que conseguem sozinhas já alertarem as autoridades sobre possibilidades, movimentações suspeitas de pessoas que passam por ali. Muito obrigado pela participação do senhor, um abraço. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço.